Como treinar a circulação de bola de sua equipe de futebol? Nesse vídeo eu vou te mostrar mais um tipo de treinamento de circulação de bola em que você utiliza os espaços entre as linhas, como você vai infiltrar em linhas defensivas que utilizam o bloco baixo como sua forma de se defender, a sua estratégia de defesa. Então a partir de agora eu vou mostrar para vocês no meu computador mais um tipo de treinamento onde você vai trabalhar a progressão ao campo adversário como também as infiltrações no último terço do campo e finalizações. Vamos até o computador. Agora aqui na tela do meu computador nós estamos mostrando mais um treinamento de circulação de bola onde pode ficar o treinador e você, o auxiliar técnico de cada lado ali no círculo central distribuindo essa bola para a equipe de vermelho e preto que está fazendo o trabalho de manutenção de posse, fazendo as inversões de corredor, fazendo também as infiltrações, aqui nós estamos utilizando uma estrutura com um atacante centralizado e dois extremos, dois pontas abertos, pode ver que existe uma movimentação também desse atacante da beirada, trazendo a marcação para dentro para que o lateral possa fazer a ultrapassagem pelos lados, para que possa fazer o cruzamento e para quatro jogadores também que vão chegar dentro da área. Pode ver que três atacam tentando quebrar a linha defensiva da equipe adversária e um outro já fica um pouco mais apresente para tentar receber uma bola que vem de trás que ele possa finalizar ali na entrada da área. Pode ver também que a equipe amarela e preto está numa situação com sete jogadores, que é a situação que hoje a maioria das equipes utilizam dentro de suas estruturas ou duas linhas de quatro ou quatro, três, 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 fazendo esse posicionamento dos volantes. Pode ver também que aqui mostra nessa imagem somente a infiltração pelo lado direito, mas você pode, por exemplo, forçar a saída e também fortalecer também os dois lados do campo. Nessa última imagem que teve o posicionamento do territorial da parte vermelha ali do campo que foi mostrado, mostra a situação de superioridade numérica, a situação de superioridade numérica que ocorre no corredor central. ocorrendo isso no corredor central, pode-se fazer uma tabela, como aconteceu aqui agora, pode-se fazer uma tabela para que o jogador possa quebrar a linha, conduzindo e fazendo a finalização também do último terço do campo. Através desse tipo de treinamento, você vai conseguir também, unindo a outros treinamentos que nós temos aqui no canal do YouTube, para que você possa criar a sua sessão de treinamento de uma forma direcionada de acordo com aquilo que você tem como objetivo para alcançar com a sua equipe de futebol. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário aqui abaixo se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo de hoje e se também tiver alguma sugestão também de novos vídeos para que a gente possa publicar aqui nesse canal do YouTube. Fique bem à vontade, deixe aqui na descrição que a gente vai tentar atender a todos que queiram melhorar os seus treinamentos de futebol com as suas equipes. Então, vou deixar também aqui dois cards, aqui acima, aqui também do nosso vídeo, para que você possa também assistir outros vídeos que tem aqui no canal Rubio Alencar Silva, Rubio Alencar 07, para que você cresça como treinador de futebol. Até a próxima, te vejo no próximo vídeo.